Helicóptero Águia Dourada, a maior ferramenta da TV brasileira. Temos aqui a Record Bahia. Jesus. Mataram o cara e o cara tá aí dentro. Marcelo tá me ouvindo? Marcelo tá lá no local ou não? Ô, Jorge, tá lá ou não? Mas pelo amor de Deus, o corpo tá lá, velho. Vamos identificar quem é. Alguém pode aí da produção ligar. Ligar pra o delegado que eu já tô vendo aqui, que é o doutor Cláudio. É ele ou não? Quem é o delegado que tá lá comandando a ação? É, doutor Chilangue. Doutor Chilangue, pra que ele nos passe pelo menos a informação, meu caro Ogledson. Passar a informação, não precisa botar no ar. Passar a informação se o camarada tá queimado lá dentro do carro, morto. Ou se mataram o cara, olha lá. Pareceu até um cinegrafista, colega seu lá. Olha lá o cinegrafista. Olha lá o câmara. Olha lá, parece que ele é da polícia civil. O corpo tá lá, né? Tá difícil, viu, Robson, a gente localizar aqui, porque o carro é fumê. Mas qual é a localidade aí, produção? Qual é a localidade aí? Águas Claras. Obrigado, 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 meu filho. Águas Claras. Portanto, um corpo nesse exato momento, na localidade de Águas Claras. O homem tá morto aí dentro desse carro. Já, já o ML. Vamos chamar o ML aí. Loteamento Nogueira. Rapaz, como morre gente, meu. Como morre gente nessa cidade. O corpo tá aí dentro. Agora, a informação que chegou aqui, o corpo tá carbonizado. Tocaram fogo no cara. Tocaram fogo no cara, o corpo tá aí dentro. A polícia tá ali, né? Pra ninguém tocar. Tamo esperando o ML, a perícia, o delegado aí, doutor Schillang, do DHPP. Fuzilaram. Olha lá a marca da bala lá. Vixe, Jesus Cristo. Olha a marca da bala lá. Só tem essa aí, meu querido Robson. Tava de férias aí com o nosso Casseve. Curtindo as praias do Forte, também de Itacemirim. Enquanto o parafuso do helicóptero não chegava. Essa bala aí atingiu o cara, é isso, Robson? Essa bala aí atingiu o cara, tá vendo? Quer dizer, não tenho dúvida que aí, grosso calibre, né? Eu não tenho dúvida que aí é crime de mando, de execução, né? Malandragem correu, deu baratinho, foi buscar o cara. Foi buscar o cara. Eu acho que isso aí é execução, não sou policial, mas nós estamos no loteamento aí em Águas Claras. Esse é o carro que tá com a bala aí, ó. Como se mata a gente nessa terra. É que hoje em dia, ou você compra seu blindado, amigão, ou você tá sujeito a isso aí, porque a gente não sabe se é latrocínio, se é crime de mando, se o cara tava devendo alguma, foi correr atrás dele. Quem sabe, né? Loteamento é Águas Claras. É isso mesmo? Loteamento, meu nome? Nogueira. Loteamento Nogueira em Águas Claras. Já, já já deve estar chegando o ML, e eu tenho mais informações, e eu tenho mais informações pra passar pra vocês aí. Nosso Águia Dourada é a maior ferramenta que temos. Pega o microfone ali. Pega ali, por favor, o microfone, fale você no ar. Eu vi sua voz tão linda. Não se me deixa no rabo de foguete. Vá, rapaz, sai daqui. Águas Claras dentro do gol cinza. JPB 6841, é isso? Rapaz, ele tá amarrado e com dois tiros. Ele tá amarrado. É o quê, filho? 6841 é o gol. Portanto, vamos levantar aí, ô produção. Já deveria ter feito isso. Nem esperar eu gastar minha garganta. Já deveria ter feito isso. Eu tô com problema de rouquidão. Já deveria ter... Chegar lá no Detran e levantar a JPB 6841. É rápido. Cadê o... Cadê o Gleidson? O gol é o JPB 6841. Tá em nome de quem esse carro? Vamos levantar aí pra ver se alguém aparece. Põe o telefone aí, porque... Esse jornal aqui é dose, amigão. Aparece daqui a pouquinho. Você vai ver. Bota o 3029 aí. Se sabe de quem é esse carro. JPB 6841. Ih, a polícia vai abrir ali, ó. A polícia vai abrir ali, ó. Tá lá olhando. Não, tá olhando lá, bicho. Tá olhando a bala que entrou por ali e levou na cabeça do cara. Nossa mãe do céu. Nossa mãe do céu. Obrigado.